O governo do Paraguai afirmou que o país não pretende continuar a vender energia ao Brasil. A declaração foi feita pelo presidente Frederico Franco na página do governo paraguaio na internet. Para ele, o país está cedendo e não vendendo energia ao Brasil. A declaração, no entanto, não preocupa o diretor-geral brasileiro da usina de Itaipu, Jorge Miguel Samek. Em entrevista à Agência Brasil, ele afirma que a hidrelétrica de Itaipu tem regras que estabelecem claramente as formas de compra e funcionamento da usina. O Ministério das Relações Exteriores brasileiro informou que não recebeu comunicado oficial sobre as afirmações do presidente paraguaio.